Segura o maiquinho! Pego meu carro e os amigos e vou pro bairro Quando eu ligo o som da mala as mulheres começam a chegar Sou viriteiro e todo fim da semana Acordo de manhã e meu café é uma cana Pego meu carro e os amigos e vou pro bairro Quando eu ligo o som da mala as mulheres começam a chegar O delegado já mandou, foi me prender E quando ele escutou meu som não resistiu e veio beber A vizinhança chamou logo o juiz, ofereceu isso pra ele E ele quis que com o putão danada Foi eu que fiz pra ver com o delegado E o juiz que com o putão danada Foi eu que fiz pra ver com o delegado E o juiz que com o putão danada Foi eu que fiz pra ver com o delegado E o juiz que com o putão danada Foi eu que fiz pra ver com o delegado O tecladista e o juiz O delegado já mandou, foi me brindei Quando ele escutou meu som não resistiu em beber A vizinhaça chamou logo o juiz, conferisse o uísque a ele E ele disse que confusão danada, foi eu quem fiz bebendo eu, delegado E o juiz, que confusão danada, foi eu quem fiz bebendo eu, delegado E o juiz, que confusão danada, foi eu quem fiz bebendo eu, delegado E o juiz, que confusão danada, foi eu quem fiz bebendo eu, delegado O seu poder e o juiz Retrimbão